E atenção, viu gente, os estudantes universitários têm até o dia 31 deste mês para pedir uma pausa no financiamento estudantil FIES, viu? A suspensão do financiamento foi liberada no início da pandemia da Covid-19 e encerra-se no último ano. Acaba junto com o período de calamidade pública por conta da pandemia, o prazo para que estudantes com contratos firmados pelo FIES possam pedir a suspensão das parcelas do financiamento. A medida vale também para quem está com as prestações atrasadas de abril de 2020 para cá. Os estudantes podem pedir a suspensão de todas as parcelas de abril a dezembro, porém o pagamento deverá ser retomado já no próximo mês, em janeiro. Quem fica inadimplente com o FIES pode ter o nome incluído em listas de proteção de crédito. O banco financiador pode protestar o nome do aluno e do fiador do contrato. Por isso, é importante ficar atento para não ter o nome sujo. Vale lembrar também que ao solicitar a suspensão, o aluno vai realizar um refinanciamento e as prestações podem ficar maiores. A solicitação pode ser feita pela internet no site do FIES, que é o site CIS FIES. O site é voltado para acesso de alunos e instituições de ensino.